Estão bem, estás visto ao vivo, não é? Rádio Amizade. Rádio Amizade. Olá, estás bom? Olá, queres? Muito obrigado. Não, não, vamos deixar aqui para a esquerda. Estão todos bonitos. Isto ouve-se até ao monte. Isto até que está ao branco. Há o teu alentejo também. Há dias a vir no Gavião, no Gavião há dias a vir. Gavião? Gavião. Gavião próximo. Gavião. Gavião. E se pode entrar para dentro. Bom, pode tirar o lugar. Bom, eu penso que... Olha o retorno, pois, se faz feedback. Joramino? Ora. Bataliga-nos um grafado. Olha, abaixaram o retorno, baixaram o retorno. Está nervoso. Se quiser que ia estar nervoso, era eu. É ali. Bom, agora sim penso que é possível... ...fazes a mim. Desligar isto. Bom, agora sim penso que é possível então fazermos esta entrevista histórica para a Rádio Amizade e penso que também para a Penha Garcia e para o Conselho de Danha Nova. É uma grande honra para nós termos aqui hoje, nos vídeos da Rádio Amizade, desta modesta Rádio Amizade, o Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares. É com muito prazer e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, um balanço desta visita aqui ao distrito do Castelo Branco, ao Conselho de Danha Nova e a estas aldeias tão pequeninas. Depois, durante esta semana, na televisão, a ter um visto ao Sr. Presidente, a visitar todo o mundo. Gostaria que nos falasse um pouco de visita aqui à nossa visita. Gostei muito de estar aqui. Como sabem, aproveitei a circunstância de se ter que celebrar o 10 de Junho, que é o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Este ano foi celebrado na Correia e em Castelo Branco, para visitar um pouco de alguns outros conselhos do Distrito de Castelo Branco. Ontem estive no Conselho do Fundal, como sabem, e hoje estou aqui no Conselho de Danha a Velha. E estou aqui em Danha Nova e visitei Danha a Velha. E hoje estou aqui, com muito prazer, agora em Perno Garcia e, como o Algarve também estive, há pouco, a visitar o nosso ano. Nós estamos numa região que sofre da interioridade. Uma doença que tem alguns maus. Um deles é, portanto, um grande índice de imigração, uma população envelhecida e um fraco desenvolvimento económico. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Presidente, se de alguma forma esta mini presidência aberta e a presidência aberta a portanto contribuir para uma descentralização e para um bom desenvolvimento desta região. Bem, eu diria em primeiro lugar que a circunstância de nós estarmos hoje na Comunidade Europeia e estarmos confrontados com o grande desafio de 1992 vai proporcionar um grande desenvolvimento ao país. E, portanto, esses conceitos que referi-o, primeiro da interioridade e depois da imigração, são coisas que pertencem, espero eu, ao passado. Porque julgo que a juventude, os jovens como vocês que estão, não terão necessidade para encontrar trabalho de imigrar, de ir para outros países e que podem, na vossa própria terra, encontrar as possibilidades para se realizarem, para terem vidas profissionais, artivas e satisfatórias por vocês. E a circunstância de vos ver aqui, nesta aldeia, tão longe do centro, com esta rádio, tão cheia de progresso e tão animosa e com tanto dinamismo, é a prova, exatamente, de que alguma coisa está a mudar o nosso país. Não era pensado, talvez, aqui há 10 anos, que houvesse uma rádio como a vossa aqui em Penha Garcia e que houvesse entusiasmo do património em Penha Garcia, que há pouco verifiquei com os amigos de Penha Garcia, a tipografia e o jornal Aldeia Viva, que há pouco visitei. Tudo isso são demonstrações de que a juventude está a trabalhar, quer fazer, quer ter atividade, quer fazer o seu caminho e, através da rádio, estou a verificar que estão aqui a formar, com certeza, grandes profissionais da rádio e grandes jornalistas que são vocês. Já agora, em muito a propósito, penso que gostaria de lhe perguntar o que é que pensa deste fenómeno das rádios livres? Eu tenho sempre dito que sou a favor da liberdade da rádio, entre as outras matérias, e, portanto, sou a favor da rádio, das rádios livres, mas, como vocês sabem, o espaço radiofónico não é ilimitado e a circunstância de terem aparecido imensas rádios não regulamentadas que põem problemas de subposição e de audição que são difíceis e que vêm a prejudicar, no fundo, todos vocês. Por isso, é preciso haver uma lei. Essa lei foi discutida na Assembleia da República e ainda não chegou à presidência da República. Então, por um exilsobrado, antes de a conhecer, estas coisas têm os seus trâmites, está em discussão um órgão de soberania próprio que é a Assembleia da República. Muito obrigado por estas perguntas. No momento não temos mais nada. Se já algum dos nossos colegas quiser entrevistar, porque já é uma pergunta... Estão com pouca inspiração, não é? Aproveitava-se, está por aí perguntando, a Dr. Valente Soares falou-se, muitas vezes... Na possibilidade de uma visita aberta... Já que estamos de uma entrevista aberta, porque é que este telefone está sempre a tocar? Já agora tem a minha opinião. Isto também é, porque é disse da audiência e provavelmente da Rádio. Ah, são auditores que estão a fazer perguntas. Estou perguntando-lhe eu. Esta ideia é uma ideia que fica no seu pensamento, a possibilidade de uma visita aberta de novo, na região, pelo menos na região? Na região da Rádio Viana, não estou a pensar. Estou a pensar que a próxima presença aberta poderá ser na zona do Pinhal, para apanhar alguns conselhos do Distrito de Castelo Branco, que eu não visitei agora e que eu tenho de visitar, que são justamente os conselhos mais do Pinhal, que são talvez dos mais desproporcidos de todos. Embora saiba que o senhor comandou-se vir, que são conselhos que estão também em grande desenvolvimento. Aliás, tudo o país está a mexer. E toda a gente sente que tudo está a modificar. Os conceitos de vida, as mentalidades, tudo. E isso está-se a modificar tudo por causa da liberdade que nós usamos, que é um bem que não tem preço, um valor inestimável, e também pelo facto de haver, neste momento, muita iniciativa com uma meta. E essa meta é justamente a Europa e o mercado alargado de 1993. A pergunta, por exemplo, eu gostei muito de ver e fiquei sensibilizado. No cortejo que ontem existia em Belmonte, havia um cargo alevário em relação à Europa Unida. Isso mostra que a preocupação da Europa já entrou até às aldeias mais recónditas e, justamente, está a ser abraçada pelo juventude. Sr. Presidente, esta sua visita fica também marcada por uma preocupação bastante na defesa dos valores patrimoniais. O que é que destacaria? Dos valores patrimoniais, dos valores da cultura e dos valores da qualidade da vida em geral. Porque eu penso que não basta desenvolver no sentido de criar riqueza. É preciso criar riqueza, mas é preciso também distribuir a riqueza e distribuí-la com justiça. Nós não queremos só que o país cresça no plano das estatísticas e que se possa dizer que hoje o rendimento per capita é maior do que era aqui há uns anos. Nós queremos que as pessoas, concretamente todas as pessoas, e sobretudo os mais pobres e os mais desfavocidos, possam beneficiar com esse crescimento. É por isso que eu digo que o desenvolvimento tem de ser feito na justiça social e com justiça social e na solidariedade. Solidariedade em relação aos mais pobres, por um lado, e solidariedade em relação às regiões menos flujucidas por outro. Portanto, eu acho que para haver um verdadeiro desenvolvimento, o motor desse desenvolvimento é a cultura. É aquilo que nos distingue dos outros. Porque fábricas existem em toda a Europa. Casas boas, com eletrodomésticos lá dentro, bem apetejadas, existem em toda a Europa. Mas um local como a Penha Garcia, com as suas características próprias, com o seu próprio património que foi feito ao longo de séculos, isso não existe em mais parte do mundo. E é isso que fará com que as pessoas venham a cá. Quer dizer, essa é a nossa diferença e nós temos que valorizar a nossa diferença. A diferença está no que nós somos. Somos aquilo que a nossa própria cultura, que a nossa própria língua nos ensina a ser. E é por isso que eu acentuei tanto e dei tanta ênfase neste 10 de junho à cultura. Porque a cultura tem a ver com a nossa própria identidade de portugueses. Sr. Presidente, desculpe. Eu penso que já não é possível, portanto terminamos esta entrevista. Quero agradecer estas palavras que deu à Rádio Amizade. Muito obrigado. Está lá, eu é que quero agradecer à Rádio Amizade e a esta simpática entrevista. Eu gostei muito de ser entrevistado por vocês. Em primeiro lugar porque são jovens, em segundo lugar porque são cheios de entusiasmo. E eu quero cumprimentar, quero vos cumprimentar pela vossa sede tão simpática, pela vossa entusiasmo, no facto de terem sido capazes daqui, nesta terra, realizar este trabalho coletivo que é a Rádio Amizade. Um bocado difícil, mas foi possível. Muito obrigado. Parabéns. E a para ver. E a para ver.